Olá pessoal, vamos conversar agora sobre as flutuações hormonais que ocorrem ao longo do ciclo menstrual feminino. Lembre-se, o ciclo menstrual feminino é composto por três fases, do dia 1 ao dia 5 é a chamada fase menstrual ou fase de fluxo. Após o dia 5 até o dia 14, com ciclo médio de 28 dias, nós temos a fase proliferativa, chamada também de fase folicular. Aí vem o processo de ovulação ou ovocitação, que é a liberação do gameta feminino, e vem uma nova fase, última fase do ciclo, que dura 14 dias, ou seja, duas semanas, e é chamada fase luteínica, fase secretória ou fase progestacional. Nessa fase, há a presença de uma glândula provisória, denominada corpo lúteo, que vai produzir progesterona, que vai fazer uma preparação do útero para receber o bebê, que pode ter sido formado após a ovulação ou ovocitação. Então, aqui à minha frente, tem um gráfico que demonstra as diferentes fases do ciclo feminino e os níveis hormonais dos hormônios ovarianos, que são o estrógeno, o estradiol e a progesterona, os hormônios hipofisários, que são o LH e o FSH, o luteinizante e o folículo estimulante, e aqui o GNRH, o hormônio produzido pelo hipotálamo, que vai agir na adeno hipófise, fazendo com que ela libere o luteinizante e o folículo estimulante, que vão agir a nível de ovário, fazendo com que ocorra a transformação e a produção de estrógeno e de progesterona. Então, vamos começar aqui com o estradiol ou estrógeno. A gente observa que, a partir da fase de fluxo e ao longo da fase folicular, há um aumento da produção de estrógeno ou estradiol. Isso faz sentido porque nós temos, nesse período, a formação dos folículos e o desenvolvimento dos folículos a partir dos folículos primordiais. Então, em cada ciclo, em torno de 20 a 30 folículos são ativados, deixam de ser primordiais, viram primários, secundários e um apenas vai virar terciário. Então, à medida que eles vão se transformando, eles vão crescendo. E como o principal produto dos folículos é o estradiol ou o estrógeno, faz sentido a gente entender o crescimento dessa curva aqui. Bem, há a ovocitação, ovulação, e aí nós temos uma queda. Por quê? Porque não temos mais folículos em desenvolvimento. Todos morreram, exceto um. Então, tivemos, a partir daqui, o que a gente chama de dominância folicular. Então, de 20 a 30, nós temos um só produzindo. Então, dá para a gente entender a queda. Essa queda, posteriormente, vai resultar num novo pico aqui, no meio da fase luteínica ou fase secretória. Esse novo pico de estradiol ou estrógeno se deve à conversão da progesterona pelo corpo lúteo presente nessa fase. Vamos olhar agora a progesterona. Viemos aqui na fase de fluxo e folicular com níveis baixos. O pouquinho de progesterona que a menina tem aqui e que é necessário para as atividades do corpo dela é formado a partir da biotransformação do estradiol ou estrógeno lá nos folículos em progesterona. Quando ocorre a ovulação, há um pico da produção de progesterona porque esse hormônio é o principal hormônio produzido pelo corpo lúteo recém-formado. Quando não acontece fecundação, aqui, em torno do dia 15, vai ocorrer, alguns dias depois, a morte do corpo lúteo. E assim, ao final do ciclo, nós vamos observar uma queda nos níveis de progesterona e assim também uma queda no nível de estradiol ou estrógeno. E aí, teríamos um novo ciclo aqui com uma configuração similar ao início do ciclo que nós vemos aqui. Bem, vamos olhar agora as alterações que ocorrem no nível dos hormônios hipofisários. Nós observamos da fase de fluxo em direção à fase folicular um aumento dos níveis de LH e FSH. Faz sentido, porque o LH e o FSH são importantes para a formação dos folículos. Inclusive, olha o nome, folículo estimulante, o hormônio que estimula a formação dos folículos. Também, o LH e o FSH, eu expliquei isso em outro vídeo, são necessários para a formação de estrógeno ou estradiol. Portanto, faz sentido esse aumento aqui. Quando nós chegamos perto da fase de ovulação, ocorre um pico de LH e FSH. Se nós formos considerar, também há um pico aqui embaixo, no estradiol. Esse pico do estradiol ocorre 36 horas antes da ovulação. O do LH, 24 horas antes. E do FSH, 12 horas antes. Esses picos são essenciais para o processo de ovulação, que vai acontecer aqui no 14º dia. Por que eles surgem? Eles vão surgir devido ao feedback ou retroalimentação positiva dos níveis de estradiol, que aqui aumentam, que vão circular pelo sangue e chegar na hipófise, na adenipófise, fazendo com que as células, algum tempo depois, produzam LH e FSH. Nós tivemos o pico e depois a queda, as duas quedas. Por que essas duas quedas? Ora, é óbvio. Se o pico de estrógeno causou o pico de LH e FSH, mas logo depois nós tivemos a queda do estrógeno, faz sentido nós termos também queda de LH e FSH aqui. Agora, o LH e o FSH estão no seu nível mais baixo. Esse nível mais baixo aqui, na fase luteínica ou secretória, ocorre devido à ação da progesterona, que vai bloquear, fazendo feedback negativo, sobre o LH e FSH, que vão ficar inibidos nessa fase. Faz sentido, já que o LH e o FSH são hormônios que vão levar à formação dos folículos aqui. Se nós temos progesterona e estrógeno nesse momento, é porque o útero está se preparando para receber um bebê que pode ter sido formado a partir daqui, do dia 15, na fecundação. E aí, se você está com o útero se preparando para receber esse bebê, não faz sentido você estar formando outros folículos aqui, nesse mesmo momento. Então, ocorre o bloqueio a nível hipofisário nesse momento. Quando caem os níveis de progesterona e estrógeno no final do ciclo, você tem o desbloqueio, e aí, no próximo ciclo, nós voltamos a ter um aspecto similar ao observado no início do ciclo aqui, um novo crescimento, já que ocorre uma diminuição dos níveis de progesterona e estrógeno no próximo ciclo. Também podemos ver, em relação ao GNRH, que o GNRH está moderado quando há níveis moderados de LH e FSH, está elevado quando há níveis elevados de LH e FSH, e reduzido quando os níveis desses dois hormônios hipofisários estão reduzidos. Bem, na realidade, não é bem assim, é o oposto. O que nós temos aqui são o estrógeno agindo na forma de feedback em cima do GNRH também. Então, quando você tem um pico de estrógeno aqui, ou de estradiol, ele age não só na hipófise, mas também no hipotálamo. E, atuando no hipotálamo, aumentando os níveis de GNRH produzidos pelo hipotálamo, o GNRH age aqui a nível do LH e do FSH, fazendo com que aumente, ocasionando também a ocorrência desse pico, contribuindo para esse pico. Quando você tem a progesterona, que vai bloquear o LH e o FSH, ela não age somente aqui não, a nível de hipófise. Ela age também a nível de hipotálamo, atuando, reprimindo o GNRH. E reprimindo o GNRH, ela consegue também reprimir o LH e o FSH que nós temos aqui. Bem, existem outros hormônios que estão envolvidos no processo. A inibina, a ativina, a folistatina, o beta-HCG. E eu vou falar com vocês sobre eles no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Um abraço, obrigado pela atenção. Um abraço, obrigado pela atenção.